Minhas caras e meus caros, o assunto é meio técnico, mas acho que a gente consegue se entender. Escrevi um longo artigo no UOL nessa madrugada. Como vocês sabem, o ministro Alexandre de Moraes monocraticamente suspendeu o X, aplicou uma multa para quem acessar a plataforma via VPN de R$ 50 mil e bloqueou as contas da Starlink para fazer frente às multas que o X não pagou. Sobre essa última questão, já expliquei largamente que é uma decisão absolutamente legal, artigo 50 do Código Civil, as leis existem. Assim como legais são as outras decisões, porque ninguém tem o direito de desrespeitar decisão judicial. E a decisão judicial tem de ser cumprida e evidentemente o acesso via VPN do X pode caracterizar descumprimento de decisão. Bom, de qualquer forma, o ministro teve a sua posição referendada pela turma, pelos cinco ministros da turma, ele mais quatro. Está certo? Vamos lá. Existem instrumentos para questionar a constitucionalidade de atos do poder público, de coisas aprovadas pelo Congresso, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade, a DI. O Congresso vai e aprova um troço que é inconstitucional, alguém recorre, o Supremo decide. E existe um que é raro, a sua aplicação é mais rara, que se chama arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Um preceito fundamental, como o nome diz, da constituição, eventualmente está sendo desrespeitado. Seja por alguma coisa que foi aprovada pelo Congresso que está lá na constituição e não se questionou no tempo devido essa decisão, seja por alguma coisa que pertence a uma lei anterior à constituição. Veio a constituição, continuou na lei e aí se descobre que é incompatível com a constituição. Essa DPF, ela tem uma regulamentação, a Lei 9.882, e lá está escrito que só se usa a DPF quando não houver mais nenhum outro recurso para se questionar a constitucionalidade de uma determinada decisão do poder público ou de uma lei. E, portanto, é um remédio que se usa com muita parcimônia. Não é assim, qualquer coisa, ah, vamos fazer uma DPF. Não é assim que funciona. As questões sobre constitucionalidade de leis ou de artigo da própria Constituição, isso tem que ser decidido pelos 11 ministros, pelo pleno. Então, sempre que se entra com uma DPF, caso a DPF seja aceita, aceita isto é, nós vamos discutir esse assunto, ainda que depois os ministros digam recusar da ação, mas nós aceitamos discutir, são os 11 ministros que discutem. Está certo? Qualquer ação que diga respeito à constitucionalidade. Ora, quem foi que decidiu as medidas sobre o X? Alexandre de Moraes. Ele submeteu ao colegiado? Submeteu à turma? Porque é um assunto que não precisa passar pelo pleno. E a turma referendou a posição 5 a 0. Portanto, entrar com uma DPF contra a decisão do ministro significa ignorar, inclusive, a votação da turma. O novo entrou com uma, contestando a suspensão do X, e o AB entrou com outra, contestando a multa no caso do acesso via VPN. E aí vocês estão lendo em todo lugar que os 11 ministros agora vão avaliar essa questão. Eu não sei se vão, porque o relator é o Nunes Marques. Nunca houve a DPF contra a decisão de ministro, e mais ainda a decisão de ministro já referendada por um colegiado. Está certo? Isso é inconstitucional. É ilegal. Então, se o Nunes Marques seguir a regra do jogo, ele vai dizer, tanto ao novo como ao AB, que não cabe o instrumento. Que a DPF não serve para essa finalidade. Espero que faça isso. Agora, se não fizer, o que será uma coisa absolutamente absurda, é claro que a maioria do Supremo vai manter as decisões do Alexandre. É isso aí.